Olá, todo mundo pelo menos uma vez na vida já queixou de dor de cabeça. São vários sintomas, várias causas e vários tratamentos também. Para falar sobre tudo isso, eu estou aqui com Dr. Lineu Domingos Miziara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Cira. Dor de cabeça, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 90% da população. É um índice grande, não é, Dr.? Enorme. Há até aqueles que defendem que quem nunca teve uma dor de cabeça na vida seria uma pessoa anormal. É claro que não, é uma pessoa sortuda. Dr. Lineu é professor na Universidade de Uberaba, é médico neurologista, tem mestrado em Neurologia pela USP e também faz parte da Academia Americana de Neurologia. De acordo com toda essa sua experiência profissional, é verdade que nós temos mais de 200 tipos de dor de cabeça? São, são inúmeros tipos de dores de cabeça. A maioria delas, felizmente, não tem uma causa grave, não tem uma causa orgânica conhecida como um tumor cerebral, uma hemorragia cerebral. E qual que é a diferença aí de dor de cabeça e cefaleia? A mesma coisa, não? A mesma coisa. Cefaleia é simplesmente o nome científico da dor de cabeça. Cefaleia, cefalgia, cefalalgia, tudo quer dizer a mesma coisa. Agora, dor de cabeça ou cefaleia é um termo geral. Existem muitos tipos de cefaleia. Por exemplo, a enxaqueca. Essa é uma das mais importantes, então? Sim, uma das mais frequentes dores de cabeça, que acomete cerca de 13% da população mundial, mais mulheres. Para cada homem, duas a três mulheres sofrem de enxaqueca. É uma das dores de cabeça primárias, quer dizer, que não tem uma causa orgânica ainda conhecida. Muito se estuda sobre a gênese da migrânia ou da enxaqueca. Por exemplo, existem alterações bioquímicas, alterações nas mitocôndrias, alterações nos canais de cálcio, mas ninguém sabe exatamente por que tanta gente sofre desse mal. E por que a mulher é a sortuda nesse caso? Tudo indica que isso tem a ver com o estrógeno, o hormônio sexual feminino, que aumenta a prevalência da enxaqueca na mulher. Tanto é que, depois da menopausa, muitas mulheres têm um alívio das suas enxaquecas. Porque, nesse período, a mulher para de menstruar e tem uma queda do nível de estrógeno. E o que pode ser considerado, além disso aí, num diagnóstico da enxaqueca? Hoje existem critérios definidos pela Sociedade Internacional de Cefaleias para que nós possamos fazer um diagnóstico científico mais bem pautado do que é uma enxaqueca ou migrânia. Primeiro, a pessoa tem que ter tido pelo menos cinco ataques na vida de uma dor que dura, se não for cortada com analgésico, de 4 a 72 horas, que obedeça pelo menos esses critérios. Pelo menos dois de quatro. Tem que ser uma dor forte ou moderada, uma dor que lateja, que pulsa, como um coração batendo, uma dor que acomete um lado só da cabeça, hemicrânica, que nós chamamos de uma dor que pega um lado só da cabeça. Pode ser qualquer lado? Sim. E, geralmente, ela muda de lado. E uma dor que piora com a atividade física de rotina. Andar, subir escadas, lavar roupas, muitas vezes piora a dor. E, por isso, frequentemente, a pessoa com crise de migrânia, de enxaqueca, prefere ficar deitada. Pelo menos dois. Não é preciso que a dor seja de um lado só, por exemplo, ou que a dor seja latejante. Mas, no mínimo, dois desses quatro critérios. E, além disso, pelo menos um desses dois. Que a dor curse com fotofobia, aversão à claridade. Durante a dor, a pessoa prefere ficar no escuro, porque a dor piora com claridade, sim. E fonofobia, piora com ruído. Rádio, som, televisão. E, além disso, náusea e ou vômito. Ou seja, muitas pessoas com enxaqueca, durante as suas dores, têm náuseas e eliminam o vômito. Não é preciso que haja todos esses critérios para que nós cheguemos ao diagnóstico de enxaqueca, mas que nós tenhamos pelo menos dois dos quatro primeiros e um dos dois que eu citei por último. E tem cura, doutor? É uma pergunta capciosa difícil. A resposta científica é não. Não existe um remedinho mágico que vai deixar a pessoa para sempre sem enxaqueca. Mas, Cira, quando a pessoa tem dores frequentes ou quando as dores são muito incomodativas, existe a possibilidade de um tratamento que, quando bem seguido, quando diligentemente seguido, muitas vezes oferece um alívio muito grande para os pacientes. Eu tenho pacientes que passam anos sem enxaqueca e que, muitas vezes, falam ó, acabou a minha enxaqueca. Então, isso depende muito de cada um. E o que é importante para a pessoa relatar para o médico? Sim. Para identificar que tipo de dor que é, né? Um diáriozinho? Tudo começa com a história, com a anamnese. Algo que, infelizmente, tem sido muito esquecido na medicina moderna. A capacidade do médico se comunicar. A medicina tem se tornado muito, muito tecnológica, né? As pessoas preocupam muito com o exame complementar, com ressonância magnética da cabeça, com tomografia e, muitas vezes, esquecem a capacidade de colher a informação, de se comunicar do ponto de vista humano com as pessoas. Então, anamnese. Conversar com o paciente. Como que é a dor? A dor lateja? Quanto tempo dura a dor? Essa dor piora com esforço? A pessoa prefere ficar no escuro, no silêncio, vomita? Sem essas informações, não é possível fazer o diagnóstico de enxaqueca porque não existe ainda um exame laboratorial complementar que seja uma marca registrada da enxaqueca. Por exemplo, a ressonância da cabeça do cérebro que tem pessoa com enxaqueca é normal. O exame de sangue é normal. O eletroencefalo é normal. Não existe um marcador laboratorial. Então, o diagnóstico é clínico. Além disso, o médico precisa excluir outras possibilidades. Será que a dor de cabeça que a cira está sentindo é enxaqueca mesmo ou será que é um tumor cerebral, uma hemorragia cerebral? Que são causas menos frequentes de dor de cabeça, mas que podem se confundir com ela. Aí que você falou do exame complementar, para descartar isso? A grande maioria das pessoas que têm dor de cabeça, sobretudo de muitos anos, não precisa desses exames caros. Tomografia de crânio, ressonância magnética, porque muitas vezes com a história e com o exame físico, o médico consegue descartar com grande propriedade a possibilidade desses diagnósticos graves ou minosos. Algumas vezes, porém, o médico precisa solicitar esses exames. A dor é subjetiva, né? É, totalmente. Não há como uma pessoa sentir a dor da outra. A dor é uma experiência eminentemente pessoal, própria, individual. E como que é isso, assim, para chegar ao diagnóstico? O médico tem que ouvir mais o paciente e tem que acreditar? Um dos dados que pode ajudar muito na informação é se a dor interrompe as atividades. Uma dor que chega a tirar você do trabalho, impedir que a pessoa vá para a escola ou vá a um cinema ou vá fazer uma compra, que atrapalha muito a qualidade de vida, certamente é uma dor que deve ser mais intensa. Agora, existe também o diário que você citou de dor de cabeça, que é muito útil na prática do neurologista que trabalha com cefaleia. Nós damos um diáriozinho de cefaleia para a pessoa preencher no dia a dia, porque é difícil lembrar quanto tempo eu tenho dor de cabeça. 20 anos, por exemplo. Quantas vezes por semana eu tenho? Essa dor sempre lateja, a dor é sempre forte. Então, a pessoa anota em casa, através de um diário, que é fácil de preencher a intensidade da dor, a quantidade de analgésicos que ela vem usando e isso auxilia muito no diagnóstico. A enxaqueca, ela é mais comum na idade adulta ou criança? Não, ela geralmente começa antes dos 35 anos de idade, muitas vezes na infância. Aliás, se a pessoa tem a sua primeira crise de enxaqueca depois dos 40, 50 anos de idade, isso é um dos fatores que a gente chama de sinal de alerta, que os ingleses chamam de red flag. Será que é enxaqueca mesmo? Porque não é tão comum. Pode acontecer, mas geralmente ela começa no indivíduo mais jovem. E muitas crianças padecem de enxaqueca. Só que a criança, é claro, não informa com tanta fluência, com tanta facilidade sobre os sintomas. Então, o médico tem que confiar muito na informação dos pais, principalmente da mãe, que geralmente tem mais contato. Criancinha que parou de brincar, que vomitou, ficou pálida, descaída, olheiras, ficou de cama no escuro, durante um ataque que ela disse que era de dor de cabeça, provavelmente tem enxaqueca. E no período menstrual da mulher, isso acentua? Sem dúvida. Isso foi até tema do meu mestrado. Cerca de 60% das mulheres que têm enxaqueca observam piora na frequência e na intensidade de seus ataques no período menstrual. Uma pequena porcentagem, não tão pequena, cerca de 15% das mulheres, têm enxaqueca apenas no período menstrual. Hoje nós sabemos que a queda do estrógeno que acontece nesse período, responsável pela menstruação, que deflagra a dor. E muitas dessas mulheres, quando param de menstruar na menopausa, apresentam um alívio muito grande da enxaqueca. Agora, é importante lembrar que usar anticoncepcional sem interrupção para não deixar a mulher menstruar, não costuma melhorar essas enxaquecas menstruais. É uma tentativa que muitas mulheres fazem, acabam tomando anticoncepcional todo dia, mas muitas delas acabam tendo enxaqueca no período que seria o da menstruação. Então, esse já se sabe, não é um tratamento muito eficaz. E isso é um índice grande também? Muitas pessoas que têm enxaqueca e que têm enxaqueca na menstruação, acabam tendo melhora com o tratamento preventivo, usando aquele remedinho que a gente dá. Não só no momento que dói a cabeça, mas todo dia, de horário, para não deixar doer. É importante reiterar que não é só remédio que trata enxaqueca. Atividade física, principalmente uma atividade física aeróbica, praticada com regularidade, como natação, caminhada, certamente ajuda no tratamento. Alimentação? Alimentação equilibrada. Muitas pessoas que têm enxaqueca percebem piora dos seus ataques com alguns alimentos. Não são todos enxaquecosos. Por exemplo. Muitas pessoas notam piora com chocolate, doces em geral, condimentos enlatados, frituras, algumas frutas como abacaxi, laranja, melancia, álcool, principalmente vinho tinto, queijo. Mas não é para todo mundo. Se a pessoa nota que determinado alimento costuma sempre consistentemente deflagrar a dor, é interessante que ela procure evitar aquele alimento. Além disso, estresse, tristeza, nervosismo, angústia, depressão. Esse é o principal fator que ajuda a piorar a enxaqueca. Então, tratamento com um antidepressivo, muitas vezes ajuda a melhorar a enxaqueca, não só porque melhora a depressão, a medicação, mas porque muitos desses antidepressivos agem no cérebro, aumentando a quantidade de uma substância chamada serotonina, que inibe a dor. Psicoterapia, certamente, pode ajudar a pessoa a mergulhar dentro de si própria e resolver uma série de conflitos emocionais. Isso também pode ser muito útil no tratamento. Então, é importante que a pessoa entenda que tratar a enxaqueca não é só tomar um remedinho. Não existe uma cordinha mágica que, quando você puxa, a vida fica colorida. É um tratamento multissistêmico que envolve todas essas atividades. Exercício, psicoterapia, tentar melhorar a qualidade de vida emocional. Então, tem que se dedicar mesmo ao tratamento. É um tratamento que pode ser árduo, mas que, quando bem aceito, quando bem praticado pelo paciente, costuma oferecer resultados muito bons. Melhora muito a qualidade de vida, porque só quem realmente tem enxaqueca sabe de verdade o tanto que isso incomoda, o tanto que isso atrapalha a qualidade de vida. Agora, é sempre importante lembrar que excesso de analgésico é perigoso. A mídia, muitas vezes, a gente vê na televisão com frequência, irresponsavelmente propala o uso de qualquer remédio para dor. Tomou isso, passou a dor. Doeu aqui, toma isso. Qualquer remédio para dor, seja Neosaldina, Dorflex, Cataflama, Voltaren, qualquer remédio para dor em excesso é perigoso. Para o rim, para o fígado, eles podem causar uma doença grave no fígado, uma hepatite medicamentosa. Para o estômago, eles podem deflagrar uma úlcera péptica. E, muita gente não sabe, o excesso de analgésico, Cira, acaba por perpetuar a dor. A dor vai ficando mais resistente, mais constante, mais diária, mais resistente. Então, o alívio é momentâneo. É um analgésico, o remédio para tomar quando dói é um quebra galho, para você tomar naquele momento que você está sofrendo. Tudo bem. Mas, quando o uso de analgésico se torna excessivo, isso é perigoso, sobretudo ao longo dos anos. Então, o tratamento adequado não é o remédio que você toma quando dói uma vez ou outra, mas o tratamento deve ser feito com medicamento diário, com prescrição de um bom médico, de preferência um neurologista ou um clínico que tem experiência com cefaleia, para não deixar doer. Eu vou amparar a minha próxima pergunta na palavra sua, que foi estresse. Estresse vai gerar uma dor de cabeça tensional? É um tipo de dor de cabeça, né? As migrâneas das quais estávamos falando, muitas vezes são desencadeadas pelo estresse. Isso não quer dizer que o estresse seja a causa de enxaqueca. Muita pessoa é estressada e não tem dor de cabeça, mas é um fator gatilho. Como eu disse, a causa da enxaqueca ainda é desconhecida. O estresse é um fator que pode desencadear. Existe um outro tipo de dor de cabeça, que não é enxaqueca, que é chamada de cefaleia tensional. Essa dor de cabeça está muitas vezes ligada ao estresse, angústia, ansiedade. Não é como a enxaqueca. Na maioria das vezes é uma dor leve, moderada. Geralmente ela não interrompe as atividades. A pessoa continua assistindo a uma aula e continua trabalhando com a dor. Essa dor geralmente é dos dois lados da cabeça. Ela não costuma latejar, costuma ser um peso. Ela não cursa com náusea. Que é na região lateral da cabeça? A enxaqueca muitas vezes é de um lado só. Muitas vezes a direita, a esquerda, a dor que a gente chama de hemicrânica. A tensional geralmente é bilateral. Antigamente se acreditava que essa cefaleia tensional tinha a ver com tensão muscular. Daí o nome tensional. Hoje essa ideia caiu por terra. A gente sabe que só um terço das pessoas que tem essa dor de cabeça tem tensão muscular associada. Mas certamente o estresse, a ansiedade, a angústia do dia a dia ajuda muito a perpetuar essa dor. Todo mundo tem uma cefaleia tensional uma vez ou outra. Mais de 90% da população, uma vez ou outra depois de um dia extenuante, depois de uma discussão, depois de uma prova na escola, tem uma dor de cabeça chata, incomodativa, geralmente bilateral no fim da tarde. Essa é uma cefaleia tensional. Mas quando ela vem assim muito esporadicamente, por exemplo, uma vez ao mês, ela não tem importância médica. Você toma um analgésico, ela remite, ela passa. Todavia, quando essa dor começa a se amildar, começa a acontecer, por exemplo, toda semana ou quase diária, sobretudo quando ela leva ao abuso de analgésicos, ela precisa, imprescindivelmente, do acompanhamento médico. Dr. Neu, e a questão da dor que é frontal? Pode ser sinusite, pode ser mais o quê? Esse é um ponto interessante. Sinusite, as rinocinusites, não são causa frequente de dor de cabeça, ao contrário do que as pessoas imaginam. Muitas pessoas que têm chaqueca de longa data são tratadas inadequadamente como portadoras de sinusite e usam antibiótico e anti-inflamatório em excesso. Sinusite pode causar dor de cabeça quando a sinusite é aguda, como um quadro gripal pode. Uma dor geralmente localizada aqui, na região do seio da face, pode ser o seio frontal, etimoidal, geralmente com sinais de inflamação nesse local, calor, rubor nesse local, febre pode acontecer, como se fosse um quadro gripal. Mas isso dura dias, isso melhora muitas vezes com o inflamatório, com o antibiótico. Mas não é aquela dor de cabeça, Cira, que acontece toda semana ou todo dia, durante meses ou anos. Isso não é sinusite, porque a sinusite crônica, aquela que se espraia ao longo dos anos, não causa dor de cabeça. Então, eu já tive muitos pacientes que vêm sendo tratados como sinusite e na verdade têm enxaqueca, e por isso não melhoram. E tem outra causa que me parece não ser neurológica, mas é muito importante, que é ligado aos olhos, né? Esse é um erro também muito comum das pessoas. Erros de refração, como miopia, astigmatismo, não são causa frequente de dor de cabeça. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A criança tá com dor de cabeça, muitas vezes a mamãe já leva ao oftalmologista. O correto seria levar primeiro ao doutor Héctor, ao neurologista. Ao neurologista. Porque as dores de cabeça, na grande maioria das vezes, não são causadas por problemas oftalmológicos. Pode haver dor de cabeça causada por problemas nos olhos? Sim. Por exemplo, um glaucoma agudo, que felizmente não é frequente. Uma pressão ocular muito elevada no olho causa uma dor ocular intensa, pode causar perda de visão. Mas erros de refração, como miopia, os onus ou óculos, isso não é causa frequente de enxaqueca. E é importante lembrar que problemas odontológicos também não são causa frequente de enxaqueca. Muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça e usa uma placa dentária, né? É, fala que a mordida não tá adequada. É a mordida. Isso pode causar dor. Existe. Existe dor relacionada à articulação temporomandibular. Existe chamada síndrome de costa e são dores localizadas aqui nessa região. Mas isso não é causa frequente de enxaqueca. Então, também, muitas vezes, a pessoa vem se tratando com o dentista. Não tem melhora porque, na verdade, o problema não é dente. O problema é enxaqueca. Você falou aí de dor de cabeça nessa região, né? Qual que é a dor de cabeça que dói a cabeça toda? Mesmo a migrânia, a cefaleia tensional, outros tipos de dor de cabeça, muitas vezes, essas dores são dos dois lados da cabeça. Agora, existem dores que são exclusivamente de um lado só. Existe uma dor de cabeça que não é rara e que, muitas vezes, não é bem conhecida dos médicos, das pessoas e, por isso, não é bem diagnosticada. É chamada cefaleia em salvas. Essa dor de cabeça, cefaleia em salvas, é uma das piores dores que o ser humano experimenta. Quem já teve infarto de miocárdio e teve salvas, muitas vezes, diz que salvas é pior. É uma dor de cabeça exclusivamente de um lado só que acomete essa região, olho, fronte, têmpora. Pode ser direito ou esquerdo? Se ela dói do seu lado direito, ela vai doer a vida toda só do lado direito. Não é como a migrânea. Ela é legemado. Dois terços das migrâneas mudam de lado, seja dentro do mesmo ataque, seja de um ataque para o outro. Salvas, não. Ela escolhe um lado e ali ela se alberga para sempre. É uma dor de cabeça bem mais frequente em homens, ao contrário da migrânea, que é mais frequente em mulheres. Ela não acontece com frequência na infância. Ela geralmente começa entre os 30 e os 40 anos. A enxaqueca geralmente começa no indivíduo mais jovem. E é uma dor de cabeça que é muito intensa. Ela é excruciante. A pessoa que tem enxaqueca, geralmente durante o ataque, prefere se recolher, ficar quietinha. A pessoa com salvas, não. Ela se agita geralmente. anda de um lado para o outro, algumas vezes bate a cabeça na parede e algumas vezes pensa em suicídio. Tão intensa que é essa dor. Tanto é que essa dor é apelidada de cefaleia suicida. Pacientes muitas vezes são tranquilos, são pessoas ponderadas, equilibradas. E se iria durante a dor, essas pessoas se desalentam, se desesperam, chegam a gritar de dor. Tinha um paciente, um dentista, que acordava a vizinhança toda de tanta dor que ele sentia. É uma dor que muitas vezes vem mais de uma vez por dia. Daí o nome salva. É como se fosse uma salva de palmas. Uma salva de tiros. Ela dura em torno de 15 a 180 minutos. Geralmente uma hora de dor. E durante a dor a pessoa se desespera. Depois ela passa de uma vez. Dali a pouco ela volta. Ela passa, volta. Ela acontece até 8 vezes por dia. Em média 3 ataques por dia. E muitas vezes desperta o paciente no meio da noite. É uma dor diferente. Agora, muitas vezes essa dor custa com o que a gente chama de sinal autonômico. A pessoa pode ter lacrimejamento, só do lado que dói. Pode ter olho vermelho, só do lado que dói. Coriza, só do lado que dói. Edema, aqui na pálpebra ou na fronte, só do lado que dói. Quer dizer, uma dor que facilmente se confunde com mais uma vez sinusite. Ela vem, dura um mês, dois meses, três meses. Dá um intervalo. E desaparece. A pessoa, ah, curei. Aí ela passa seis meses, um ano sem dor. E a dor volta. E o tratamento? Existe tratamento durante o período de salvas, durante esses meses nos quais a pessoa está sendo acometida, afligida por essa dor. E o tratamento costuma ser muito eficaz com o medicamento. Durante o ataque de dor, uma dica muito importante, que eu sempre dou para os alunos na faculdade, é usar oxigênio nasal. A pessoa chega ao pronto-socorro, o médico que conhece as salvas, coloca um cateterzinho, um tubinho de oxigênio na nariz, pede o paciente para ficar quietinho. Quinze minutinhos, a dor se esvai como que por mágica. Tanto é que, para esses pacientes, frequentemente um neurologista recomenda que ele alugue um balão de oxigênio para colocar em casa, para fazer esse tratamento abortivo da dor, para tirar a dor na hora que dói. Agora, existe medicamento de tomar todo dia, muitas vezes a gente usa até corticoide, que também alivia muito. Os pacientes que se tratam de salvas ficam eternamente agradecidos ao médico, porque a dor realmente incomoda muito. É uma dor diferente, mas que não é rara, precisa ser bem conhecida. E ela é diagnosticada na anamnese também? É possível? Não existe, mais uma vez. Olha a importância do médico saber conversar com as pessoas. As consultas, infelizmente, estão ficando cada vez mais abreviadas, né? Isso não pode, o médico tem que conversar, tem que se enfronhar na vida alheia para entender as doenças. Não há um exame complementar que mostre as salvas. Ressonância magnética da cabeça, tomografia, elétrica, nada disso vai mostrar a doença. Essa é a conversa. É o médico conhecendo o paciente, ouvindo a história, questionando adequadamente. E é claro, ele precisa também excluir outras doenças que poderiam mimetizar a salva. Será que não é um tumor cerebral? É importante lembrar, que a gente está falando de tumor já, que tumor é a causa rara de dor de cabeça. Felizmente. As pessoas que têm dor de cabeça de muitos anos, intensa, ficam sempre preocupadas. Se tem um tumor, né? É um tumor na cabeça. Tumor pode gerar dor de cabeça? Pode. Mas não é uma causa frequente. A questão de dor cervical também. Ela parece que vai irradiando a dor para cá, para a cabeça. As pessoas pensam, será que eu tenho um tumor nessa região aqui? Isso. Muitas pessoas têm dor nessa região, né? Principalmente pessoas tensas, ansiosas, que têm cefaleia tensional. Aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que nós dissemos que muitas vezes está associada à ansiedade, ela frequentemente dói também nessa parte. Migrânia pode doer aqui, enxaqueca também. E algumas vezes, mais raramente, existe a chamada cefaleia cervicogênica, que tem a ver com problemas no pescoço. Ela pode acontecer também e causar dor localizada de um lado só nessa região cervical. Ela pode irradiar, pode vir para cá. Essa cefaleia chamada cervicogênica, né? Que tem gênese no pescoço, se alivia muitas vezes com a infiltração. A gente faz uma pequena infiltração com anestésico aqui nesse nervo, que a gente chama de nervo occipital. A pessoa se alivia bastante. E sempre existem causas mais graves, né? Tumores, osteoartrose, que é uma inflamação na coluna, que pode também, que podem também levar a dor nessa região posterior aqui. Me parece que é difícil descrever o tipo de dor, né? Tá doendo aqui, tá doendo aqui, ela é... Sem dúvida. Ela é assim, latejante ou ela... Como a dor é uma experiência individual, subjetiva, não há como eu sentir a dor para você, traduzir a dor em palavras é frequentemente árduo, né? É caviloso. Como é que eu vou traduzir o que eu sinto? É, o paciente fala, não dói aqui, vai ali. Uma forma que o médico tem é dar exemplos do dia a dia. Por exemplo, a dor lateja como um coração batendo. Fica mais fácil para a pessoa entender. Aperta assim, queima como um fogo. Usando essas metáforas do cotidiano, da pontada, que nem uma agulha entrando, fica muito mais fácil para o paciente entender. Ele fala, não é essa que eu sinto, né? E qual que queima? Por exemplo, a cefaleia tensional, a dor da ansiedade, muitas vezes queima, queima como um fogo. Ela costuma ser em pressão, é uma dor constrictiva, mas às vezes é uma dor que a gente chama de urente, ela queima. Enxaqueca muito mais raramente queima, ela geralmente lateja. Depende de cada pessoa também. E quando ela pode ser considerada uma doença grave? Sim. Agora, existem doenças graves, orgânicas, que levam à dor de cabeça. Uma que nunca pode ser esquecida por nenhum pantonista de pronto-socorro, é a hemorragia cerebral. É chamada hemorragia subaracnoidea, porque ocorre um sangramento, uma hemorragia, embaixo da chamada aracnoide, que é uma das membranas, que reveste o encéfalo, uma das meninges. Em 85% das vezes, isso é causado por uma ruptura de um vazio mal formado, que é o aneurisma cerebral. Todo mundo pode ter um aneurisma. Eu posso ter, você pode ter. E esse aneurisma, frequentemente, passa a vida toda despercebido. Silencioso, a pessoa morre de outro motivo, morre de melice, morre por uma outra doença e nunca se descobriu o aneurisma. Porém, um belo dia, desafortunadamente, esse aneurisma pode explodir. E isso é um evento muito grave que pode levar à morte. Dói. Quando isso acontece, como o aneurisma sangra dentro do crânio, aumentando inopinadamente a pressão intracraniana, ocorre uma cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, geralmente considerada pelo paciente a pior de toda a vida, explosiva, tanto é que ela é chamada pelos americanos de thunderclap relâmpago, porque ela é súbita, explosiva, geralmente com náuseas, com vômitos, rigidez de nuca. Pode levar até a morte súbita, mas pode levar a uma dor de cabeça intensa e o paciente chegar a tempo ao pronto-socorro e ser adequadamente tratado. Então, vidas e vidas são salvas quando essa dor de cabeça é diagnosticada a tempo. Então, veja, chega uma pessoa num pronto-socorro, uma dor de cabeça muito intensa. Uma dúvida que sempre se impõe é, será que isso é uma enxaqueca? Ou será que é uma hemorragia cerebral? Uma hemorragia subraque não é ideia. E o médico tem algumas dicas que lhe ajudam muito a discernir se é uma coisa ou se é outra. Uma noite mal dormida dá dor de cabeça? Em pessoas que já têm dor de cabeça por outro motivo, por exemplo, elas têm migrânia, a privação do sono, sem dúvida nenhuma, frequentemente desencadeia a enxaqueca. E, paradoxalmente, dormir muito. Pessoa que tem enxaqueca e passa uma tarde de domingo, por exemplo, dormindo, algumas vezes também desencadeia a enxaqueca. Ah, desencadeia. Desencadeia. Não é que é a causa, mas é um fator que ajuda a pessoa que já tem a enxaqueca, com certa frequência, a apresentar a crise. Você falou aí de dor que é nova, né? Que as pessoas têm que prestar atenção tanto aos profissionais quanto ao próprio paciente. Exatamente. Você citou muito bem. Quando a pessoa sempre teve dor de cabeça. Por exemplo, uma vez eu atendi uma professora que tinha dores de cabeça de longa data, uma migrânia, uma enxaqueca, forte, latejava, piorava no período menstrual. Mas, naquele dia em especial, no qual ela veio ao consultório e falou, Dr. Lineu, é a pior dor da vida. Mudou. Na investigação, aquela dor não era a enxaqueca costumeira. Era uma hemorragia subracnoidea. Ela tinha um aneurisma que explodiu, ela foi operada, ela está bem, continua dando aula até hoje, porque o diagnóstico foi feito. Então, uma das dicas que devem salientar a necessidade de investigação é a seguinte. Mudou a dor de cabeça? É uma dor pior do que as outras? Quando a dor é pior que as outras, muitas vezes é simplesmente mais um ataque de enxaqueca. Mas, o médico deve ficar alerta, porque pode ser uma doença nova. Você não pode acostumar com a dor, né? E achar que ela é sua parceira. Qualquer coisa, procura o médico. É, existem pacientes que entram no ciclo de dor crônica, né? O nosso querido Dr. Jaime Olavo fala muito disso, falava muito disso nas aulas, boas aulas que ele nos deu. As dores que vão se perpetuando ao longo da vida e levam a pessoa a acostumar com ela. E essas pessoas frequentemente tomam a dor, Cira, como motivo da sua própria vida. A dor passa a ser a mola propulsora da vida. E isso atrapalha muito no relacionamento com os amigos, com o cônjuge, com a cônjuge, atrapalha muito o amor às outras pessoas, atrapalha na produtividade do trabalho, porque a dor passa a ter um papel dominante na vida. Essas pessoas algumas vezes caem até em terapias que não são científicas, terapias que são muitas vezes charlatãs, são às vezes exploradas por outros profissionais, porque no desespero a pessoa quer de tudo para melhorar a dor. Não é a saída. A saída é procurar realmente um médico que tenha experiência com, no caso da dor de cabeça, com cefaleia. Nós podemos contar aí com alguma novidade no tratamento de dor de cabeça? Muito se investiga o tratamento da migrânia, por exemplo, porque a migrânia é uma dor muito prevalente no mundo todo. Existem medicamentos que ajudam a tratar preventivamente a dor, como nós conversamos, medicamento que você toma todo dia para aliviar a dor. Um dos medicamentos nos últimos anos que tem sido bastante eficaz é o topiramato, mas depende de cada paciente, depende do perfil de cada paciente. O paciente obeso, medicamento que engorda, talvez não seja tão adequado. O paciente tem, por exemplo, asma, que é uma doença pulmonar, ele não pode usar um tipo de medicamento chamado propranolol. Esse médico tem que conhecer o paciente como um todo. O neurologista que está tratando a dor de cabeça tem que conhecer o paciente, se ele tem outras doenças, se ele tem asma, se ele teve, por exemplo, alguma alergia a algum medicamento, se ele é diabético. Diabético, por exemplo, idealmente não devia usar o propranolol. É importante conhecer as pessoas globalmente, holisticamente, como se dizia na psicologia, holisticamente. E, além disso, outras novidades têm surgido, medicamentos que o paciente pode usar durante a dor, mas mais e mais se pesquisa. E a toxina botulínica? A toxina botulínica foi uma promessa que, infelizmente, não resultou tão eficaz. Na minha opinião e de muitos colegas, ela dá um certo alívio para certas pessoas, o tratamento, porém, tem um efeito que é transitório, geralmente a pessoa tem uma alívio de três, quatro meses, mas que não é uma promessa tão eficaz. Sem falar que é um tratamento caro. Eu também já ouvi falar, até assim é meio polêmico, mas a questão de choques para dor de cabeça existe? Eletrochoque, a chamada eletroconvulsoterapia, realmente não tem nenhuma finalidade terapêutica, não tem nenhuma eficácia terapêutica para migrânia. A eletroconvulsoterapia é usada algumas vezes para depressão severa, choque não. O que se tem estudado é um novo tratamento, que é a estimulação magnética transcraniana, que é feita em alguns centros, é um tratamento muito caro, uma novidade e que tem mostrado algumas promessas na terapêutica da migrânia, sim. Através de ondas eletromagnéticas, quem sabe seja também mais uma ferramenta. Nós encerramos o programa, foi muito rápido, foi muito bacana, muito dinâmico, né? Trouxe muita informação, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer. Estou super, super feliz também com isso. Muito obrigada por sua companhia, eu entrevistei o Dr. Lineu Domingos Nuziara, médico neurologista, professor do curso de medicina na Universidade de Uberaba, também tem mestrado na USP em Neurologia, nós falamos sobre dor de cabeça. Muito obrigada pela sua companhia, até breve!